Fala com a gente, Caio. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar como o Eyes One vem quebrar da maldição do Produce. Gente, agora que as meninas do We vão fazer aí o primeiro comeback da carreira delas, né, agora na terça-feira, a gente achou propício trazer esse tema aqui sobre a maldição do Produce. Todo mundo sabe, Produce 101, aí, aquele reality show da Eminet incrível que produziu muitos grupos que foram muito importantes pro K-pop, que fizeram muito sucesso na Coreia, fora da Coreia também. Mas existe aí, né, uma superstição em cima desse programa de que a maioria dos idols que participam desses mega grupos ao desbende nunca encontram o mesmo nível de sucesso. Por isso, existe uma maldição em cima desses grupos do Produce. A gente falou um pouco disso e como o Eyes One foi um dos únicos que quebrou essa maldição. Se você caiu nesse canal, a gente fala de Produce, a gente fala de grupos do Produce, a gente fala de K-pop o tempo todo. Então já se inscreve, já comenta, já dá like, já engaja pra esse vídeo chegar em mais pessoas e ajudar a gente a crescer na internet, por favor. Sim, vai seguir a gente nas nossas redes sociais, ao lado também nossos Instagrams pessoais, Instagram do canal. A Rochinha a gente tá vendo tudo por lá, a gente vê um tanto de drama, então a gente tem em todo lugar nessa internet, é só seguir. Mas antes da gente começar esse vídeo, a gente quer dar um pequeno disclaimer aqui de que a palavra maldição utilizada nesse vídeo não é realmente uma maldição espiritual ou alguma coisa em cima dos meninos ou das meninas que realmente impede alguma coisa de acontecer. Não, não é nada disso. É apenas uma alusão a um fenômeno que é recorrente no K-pop e já aconteceu mais de uma vez. E por isso a gente tá usando esse termo aqui e popularmente se utiliza esse termo, não é nada espiritual, nada... Não precisa emocionar, pelo amor de Deus. É apenas um vídeo, eu sei que isso é um top sensível pra todo mundo, mas é só um vídeo, gente. E todo mundo aqui conhece a franquia Produce e dessa franquia saíram quatro dos grandes grupos do K-pop. A gente teve na primeira edição o YY, o 101 na segunda, a gente teve o Eyes One e o X-One, que são grupos que fizeram muito pra história do K-pop. E a premissa do show é simples, são 101 trainees mandados por diversas empresas de K-pop diferentes pra poder competirem entre si e avançando na competição até chegar na line-up final, que vai debutar um grupo. Só que esses grupos são temporários, eles têm um prazo de validade, eles vão acontecer durante um tempo e depois eles vão dar desband. E depois disso os integrantes voltam pras empresas originais e vão seguir os seus próprios caminhos, ou voltar pros seus grupos de origem, ou às vezes até debutar em grupos novos que a empresa já tá começando a formar ali. Ou até mesmo debutar em carreira solo, se tornarem atores, atrizes, assim, o céu é o limite. Basicamente é o seguinte, eles te dão uma plataforma ali por um ou dois anos, um dos maiores grupos do K-pop do momento, e depois com aquela fama, junto à sua empresa, você vai fazer o que você quiser, ou que a empresa tiver em mente pra você. Era uma premissa bem legal, produziu vários dos grandes grupos do K-pop, né, eu acho que principalmente com o IOI, que foi o primeiro grande grupo ali, né, o primeiro experimento da saga Produce. Produziu uma coisa que foi muito além das expectativas, depois com o Anoan, cada grupo vinha e superava, se é que era possível, sucesso, antecessou. Era bem legal, só que, obviamente, dentro da franquia Produce já tem várias especulações de outras maldições. A gente pode ter, sei lá, citar a maldição do primeiro lugar do Produce. Como todos os primeiros episódios ali de audições, o trainee mais ousado, que se sentava na cadeira mais alta da pirâmide, sempre acabava não só eliminado, mas também com polêmicas e escândalos. Enfim, tem várias coisas aqui que a galera põe como uma maldição da franquia Produce, mas a gente vai focar agora nessa aí, que é a maldição mais importante, começando pelo IOI. E a maldição no IOI começou quando o grupo deu desbende e a maioria das meninas que eram integrantes do grupo foram pra grupos que encontraram muita dificuldade pra alcançar o sucesso que o IOI tinha conseguido. Um dos exemplos mais bizarros dessa lista é o Christine, que foi um grupo que debutou em 2017, ganhou Rookie of the Year nos award shows no final do ano. O debut foi estrondoso, todo mundo ouviu falar, até que veio escândalos, teve bullying, teve um tanto de coisa e veio o eventual desbende do grupo. Quando o grupo debutou, ninguém imaginava que iria acontecer isso. Outro grupo também que parecia ser muito promissor foi o Gugu Dan, que tinha aí pessoas como a Sejão, como a Mina, que era uma das pessoas mais populares do IOI. Quando elas foram integradas na Nanab, todo mundo ficou ansioso pra ver o que esse grupo ia dar. Tinha uma vocal line de milhões, mas infelizmente o grupo, por mais gerenciamento, por focar muito na Sejão e na Mina e nunca dar a mesma plataforma pras outras meninas, que eram caras mais desconhecidas do grande público, também enfrentou dificuldades pra chegar nas grandes ligas. Inclusive, tem um vídeo muito triste da Sejão contando como era a diferença de tratamento quando ela era uma idol do IOI versus quando ela era uma idol do Gugu Dan, que era considerado um grupo flop. E tudo isso ocasionou também num desband, que foi muito triste. A gente também consegue ver grupos como o Daya, o Wikimiki, que apesar de ainda estarem ativos, nunca conquistaram o mesmo mercado, o mesmo sucesso do IOI. E foi em cima delas que a gente começou a perceber, nascendo essa especulação de uma possível maldição nos grupos do Produce. O próximo grupo que a gente tem que falar é o One on One, que os meninos têm até conseguido uma carreira estável após o Produce, mas a gente pode citar um exemplo do Candênio, né? O nosso centro, o centro da nação, a gente tem um vídeo contando, inclusive, toda a história do Daniel, se vocês quiserem conhecer um pouco mais dele. Mas ele enfrentou muitos problemas após o desband do One on One pra poder conseguir debutar solo. Litígio com a empresa, processos e um monte de coisa, até ele ter que criar a própria empresa pra poder debutar sobre o próprio selo. E, novamente, mesmo os meninos tendo encontrado uma estabilidade depois do Produce, nada nunca foi a mesma coisa do que nos tempos do One on One. Inclusive, eles fizeram um comeback ali, né? Tipo, no Mama, pra celebrar esse saudosismo do One on One, porque tava todo mundo com saudade de vê-los no palco. Porque, claramente, eles não têm o mesmo sucesso. Essa é que é muito difícil comparar, né? Tipo assim, carreira solo versus um grupo muito estabelecido, bem-sucedido, com uma grande empresa injetando dinheiro. Mas, de novo, só mais coisa pra fortalecer essa dita maldição. E, cara, o X-One não tem muito o que falar, né? Num grupo que era pra durar cinco anos e durou cinco meses. É, assim, foi sem sombra de dúvidas o grupo mais lesado de todos os grupos que foram derivados do Produce por causa do esquema de fraudes nas votações que, tipo, meio que criavam line-ups fraudulentas, né? Então, assim, foi muito triste pra todo mundo do Fendo. A gente tava na Coreia quando a gente recebeu a notícia do desbend. Foi um baque gigantesco pra todo mundo. Que os meninos, ao passo que eles estavam vendendo muitas cópias de álbuns e fazendo debut showcase pra 20 mil pessoas, eles estavam dando desbend. A gente via cartazes do X-One por toda a Seul, mas, ao mesmo tempo, o grupo já não existia mais. Foi muito triste, foi muito bizarro. De novo, aí temos um centro lesionado logo no início do grupo. Ou seja, o Johan também nem chegou a aproveitar a posição dele de centro depois que o X-One debutou. Então, foi muito triste. Obviamente, outro grupo que caiu aí pra maldição Produce. E o X-One gerou vários outros grupos, como, por exemplo, o Cravity, a gente tem o Mire, a gente tem o Wey. E são grupos que também não estão alcançando o mesmo sucesso que o X-One, apenas com um álbum conseguiu alcançar. Obviamente, a gente sabe que isso aqui não é culpa de limão de produção, né? É culpa do mau gerenciamento dessas empresas que não fizeram bom uso da plataforma dada por esse programa gigantesco na Coreia. Mas, ainda assim, estatísticas estão aí pra serem ditas, né? Mostro quantas empresas realmente são péssimas, horríveis e não sabem aproveitar uma oportunidade grande dessas quando elas têm, né? Apesar da gente encontrar pessoas com carreiras gigantescas, como a Sejong, que reescreveu tudo, a Minak, que reescreveu tudo, a Chun-Ra, o Daniel, o Johan mesmo, que virou um grande ator de drama. A gente consegue pegar pessoas que saíram do Produce, que fizeram muito sucesso mesmo com essa maldição. Mas vocês estão entendendo que a gente tá focando mais aqui na jornada do Idol, que tem que fazer meio que aquilo que ele é feito pra fazer no programa. Debutar no grupo e sair, usar aquela plataforma pra promover a sua carreira solo ou um próximo grupo. E não é isso que acontece, né? Em grande maioria, a gente vê esses projetos sendo mal sucedidos. Mas aí entra o Wise One pra mudar tudo isso. Lembrando que a gente tem um vídeo contando toda a trajetória do Wise One. A gente vai deixar aqui pra vocês, se vocês quiserem entender muito a trajetória das meninas. Na verdade, a gente vai fazer uma playlist Produce. É! Porque tudo que a gente tá citando aqui, tá lá. Tá lá. Então, clica aqui na playlist Produce pra vocês irem assistir todos os vídeos que a gente comentou aqui. E no Wise One a gente conseguiu ver o fenômeno de que quase todas as meninas conseguiram sair do Wise One e fazer o que se é esperado que aconteça quando o desbende acontece. Como, por exemplo, a Hiena. Todo mundo esperava que ela entraria no Everglow, né? Por ser da mesma empresa. Mas, na verdade, ela debutou solo com a música Smile, que é uma música muito quieta, uma música muito animada, feliz, que agradou muito os coreanos. Das Solistas, ela foi a mais bem-sucedida no Charts. Ela conseguiu um MV com mais de 20 milhões de visualizações e ela está sendo muito aclamada por isso. Sem contar que tá no top 15 de todos os Charts coreanos até hoje. Estabilidade, uma música que realmente irritou muito. Ela conseguiu o first swing em shows dificílimos como a M.net. Mas a gente pode olhar até a carreira solo de outras meninas, como a Eun-Bee, como a Yuri. E elas também tiveram debutos que têm mais de 10, 12 milhões de visualizações no YouTube. Fizeram muitas promoções. Tiveram aí o reconhecimento na Coreia. É muito difícil a gente ver várias pessoas de um grupo que desbandou debutarem numa mesma época tendo aí um buzz, tendo aí uma aclamação. E isso aconteceu com todas essas meninas. Outra menina também que recebeu bastante aclamação foi a Cheung, né? Que sempre foi uma pessoa que sofreu muito bullying, que sofreu muito dentro do reality, se provou muito dentro do Eyes One, conquistou uma fanbase muito leal e ela foi vista agora no Street Woman Fighter, que é sem sombra de dúvidas o maior reality show da TV coreana do ano passado. Realmente produziu rock stars, estrelas mesmo, entre as dançarinas do programa. E ela tava em uma das dance crews. Mostrou muito seu trabalho, mostrou muito sua dança. Cresceu muito, né? Tendo que dançar entre dançarinas e coreógrafos profissionais. Foi muito legal. Então, de novo, a gente tá vendo aí o quê? Olha a foto em cima de uma pessoa muito talentosa que veio do Eyes One. E a gente pega casos como, por exemplo, da Haemon. Ela recebia muito hate quando ela era parte do Eyes One, porque muitas pessoas criticavam ela por Ai, não ter presença de palco, ou sei o que lá. Mas, quando ela saiu, ela fez até uma coisa bem diferente. Ela se tornou uma super it girl dentro da Coreia. Ela começou aí em vários programas de variedade, mostrando seu carisma, mostrando toda a sua personalidade, sua latinha maravilhosa. E ela encantou todo mundo, sem precisar redebutar. Ela se tornou uma grande personalidade da mídia, conquistando todo mundo. E a gente precisa falar do Ivy? Precisa comentar o sucesso que foi o debut do Ivy no ano passado. Foi o maior debut do ano, sem dúvida nenhuma. O MV já conta com mais de 100 milhões de visualizações. E, atualmente, as meninas que, logo no seu debut, fora da Big 3, praticamente pegaram um all-kill. Estão aí no top 15 de todos os charts coreanos. Um hit estável. É um challenge. Todas as meninas ficaram famosas. Não ficaram dependendo só da Won Young e da Yoo Jin pra seguirem em frente. Todas as meninas têm uma administração muito interessante em cima desse grupo. Lá na playlist Produce, você pode ver a gente fazendo um perfil solo do Ivy. As meninas vão votar agora no seu primeiro comeback. Já está gerando muito buzz. Elas tiveram viral. Elas tiveram fancans virais. Elas tiveram várias coisas interessantíssimas. Discussões até sobre... Será que isso está certo? Será que isso está errado? Querer ou não, gente? Ame ou odeie? Won Young e suas amigas ou não? Bem administrado ou não? É um grupo que gerou buzz. O povo comentou sobre. E o grupo debutou apenas em dezembro. É o grupo mais bem sucedido a sair do Produce desde que o Produce surgiu, sabe? Talvez o Nuest, ou o Victon, mas já eram grupos que... Já existiam antes. Mas o sucesso do debut foi maior que todos os outros grupos, sabe? Talvez até maior que as próprias canções dos grupos do Produce, sabe? Pelo menos no Chartres. Foi bizarro o sucesso delas. Então, assim, não tem muito o que falar. E o que dizer de Lê Serafim, que a gente mal conhece, mas já consideramos pacas? Pra quem não sabe, o Lê Serafim é um grupo que está chegando aí. E vai ter como integrante a Sakura e a Chewon as Eyes Ones. E além disso, ainda vai ter mais pessoas do Produce, a Hyunjin, que era uma das favoritas da galera na época. E esse grupo é muito especial, não só por ter as meninas do Eyes Ones e a gente matar a saudade que a gente está delas, mas também é o primeiro girl group que a Hybe debuta desde todo aquele escândalo com o Glamour lá atrás. E realmente a Hybe está se esforçando muito pra promover essas meninas. Já saiu o logo do grupo, então realmente eles estão fazendo o buzz acontecer pra quando esse grupo vier, todo mundo aclamar. A gente sabe que precisa muito mais do que uma maldição pra algo dar certo ou errado. E que é muito mais complexo do que simplesmente dizer assim, ah, falou, parou porque não mereci ou porque teve uma maldição ou porque é só uma administração. Tem vários fatores pra essa história, infelizmente, não ter sido da forma como a gente queria desde o primeiro grande grupo, que foi o I.O.I. Mas ainda assim é muito interessante ver como que o Eyes Ones, que foi um dos grupos mais lesados e injustamente lesados, né? Durante um tempo elas tiveram que viver um hiato esforçado, tiveram aí um tempo cortado, a galera tentou fazer o grupo ser esticado, ficar mais tempo junto e não conseguiu. É muito interessante ver que elas estão colhendo frutos dessa injustiça, sabe? Então a gente está muito feliz, a gente mal pode esperar pra acompanhar mais ainda da carreira delas de perto. Praticamente todo mundo produz, porque todo grupo que produz, a gente foi muito fã, a gente gosta muito de todo mundo que passou por esse programa e chegou a debutar. Então eu espero que vocês tenham gostado, o que vocês acham sobre toda essa maldição, vocês concordam, acham que é real, acham que é balela da galera? Comenta aqui embaixo. Seguem a gente nas redes sociais. O TudoSempre. Um beijo. Anião!